Momentos depois que Gisele, Prior e Manu foram para o quarto branco, do BBB 20, Pyong caiu no choro. O hipnólogo estava conversando com Rafa e Victor Hugo e acabou mostrando estar muito abalado com a saída dos brothers por conta do castigo do monstro. Eu e o Prior a gente não se odeia, é apenas um jogo, a gente tem aquele embate. Eu ficaria muito triste se ele desiste-se do jogo, disse Pyong, chorando. Saiba tudo sobre o BBB 20 Ele foi consolado pelos colegas de confinamento e continuou, vai dar tudo certo. Domingo, os três voltam, notícias relacionadas 6 de março de 2020, 17 horas e 10 minutos, Andréia Tacano BBB 20, Bruna Marquezine se desespera ao saber que Manu está no quarto branco. 6 de março de 2020, 16 horas e 10 minutos, Caroline Huertas BBB 20, Web critica a Prior indicar Manu e Gisele ao quarto branco. 6 de março de 2020, 15 horas e 55 minutos, Luigi Sivali BBB 20, Prior, Gisele e Manu Gavassi vão para o quarto branco. 7 de março de 2020, 16 horas e 9 minutos, olarais isso. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tchau, tchau.